Olá, Jesus e Valentinas! Como estamos? Eu comecei esse vídeo gritando, porque eu estou muito feliz! Acontece que o cenário ficou pronto. Pintei as mesinhas no final de semana. Agora temos a tão sonhada estrela e também uma flor de cerejeira, um cristal. E eu quero que você deixe aí já sugestões do que pode ilustrar a nossa mesinha. Ela foi feita pra isso, tá? Pra dar um tchan a mais aqui no cenário. Não sei se você percebeu, mas agora o cenário está completo. E aí temos a estrela, o globo de luz, uma luz vindo aqui, uma luz vindo aqui na temática Chá Revelação Bigênere. E é o seguinte, estava eu, né, rolando no Twitter, assim, ó. E aí, vi uma notícia do grande portal Choquei. O grande portal Choquei dizia o seguinte, Fábio Porchat dizendo que o Jô Soares preferiu morrer pra não ter que entrevistar a GK. Eu fiquei assim, não sei se eu comento, porque eu fiquei pensando que talvez eu tenha pegado pesado no vídeo que eu falei lá sobre a farofa da GK. E às vezes eu penso que não, que alguém precisava falar e que é normal ter várias opiniões. Ainda mais que a internet é tão vasta, né? E aí quando eu vi o Porchat falando disso, eu pensei assim, ah, um peixe grande falando isso. Quem sou eu, né? O Nemo do YouTube adora, né? Porque eu acho que eu sou mais esquecido, assim. A GK ficou muito chateada com o que o Fábio Porchat falou. O Fábio Porchat, não contente em falar lá no prêmio, também deu um pronunciamento. Eu acho que ele passou a ceia muito bem, porque ele jantou na ceia de Natal e depois jantou a GK. Sem nenhum vinho. Ó, no seco. A única coisa que eu sei é que eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupiao. Que sou arroba o Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no Cu. Me siga lá pra você sentir um brilho diferente, tomar conta do seu corpo, porque seguindo todas elas, você se torna um cristal. Porque você entra para o ecossistema. É com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E olha que tá funcionando, viu? Porque eu estou bem rodadinho. Tô que vou e volto pra São Paulo esse ano. Tava na live da Foquinha. Um beijo, Foca. Diva Depressão também me chamou pra ir lá no Corrida das Blogueiras. Fui no início, vou no final. Tenho orgulho! Pois é, Cristal. É com o seu brilho que eu tenho energia pra fazer essas coisas. Pois bem. Aí eu tava lá, né, rolando o Twitter e tal. Falei que eu não sabia se eu comentava ou não. E aí eu fui pesquisar, né, porque eu sou um sommelier. Eu preciso de apurar o paladar. E pra apurar o paladar, eu faço isso com informação. Vamos ver o que o Porchat falou. Lá no prêmio Melhores do Ano. Eu olho o Jô e fico pensando. O que ele faria com uma de quem, né, Tatá? Na frente dele. Né, Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né? Às vezes... Olha, pera, 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 pera. O marido da Tatá faz assim, ó. E a Tatá, ó. Gente, eu tô rindo com respeito. Eu achei a piada pesada, né? Mas isso aqui é só um trecho, tá? A piada é mais elaborada e tal. E aí, a GK foi lá pro Twitter e falou assim. E aí, assim, o prêmio chama Melhores do Ano. E ela não tava lá. Quem tava lá? Humoristas como o Fábio Porchat, Tata Werneck e Paulo Vieira. E aí, no vídeo, o Paulo falava assim. Por isso, Tatá, a gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo que a gente pensa assim. Nossa, né, tem o padrão Globo de qualidade. A gente tem que, né, fazer uma coisa de alto nível, elegante. E aí, eu vi que a Globo transmitiu a farofa da GK. Então, acho que eu sou a última pessoa que preocupa com o padrão Globo de qualidade. Gente, a Dira Paz. E aí, a GK continuou. Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo, porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. Ai, só o seu sonho. Ninguém queria ser entrevistado pelo Jô, né? E terceiro, porque eu devo ser um lixo enorme. Cansada de ser essa piada de merda pras pessoas. De ser chacota. De ser escória. De ser tratada, sei lá, cara. Só tô em casa com minha família vendo o filme. E é isso que recebo. Tive que sair da sala pra ir chorar no quarto. E minha mãe não vê porque não quer estragar o Natal dela. Mas postou pra 4 milhões de seguidores lá no Twitter ver. Tô cansada de verdade, sabe, gente? Cansada mesmo. Na verdade, eu tô exausta. Porque eu não sei o que eu fiz pras pessoas me odiarem tanto. Me humilharem tanto. Dia após dia. E agora tem rede nacional. Mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro. Chiquei. Você mesma não se leva a sério. E aí, você, dessa maneira, dá liberdade pras pessoas também não te levarem a sério. Tipo assim, humor é não levar a sério, né? Você, como humorista, quem sou eu, né? Eu não sou humorista. Eu sou sommelier de tretas gringas. Você devia ficar mais de boa. Eu já fui assim, sabe? Tipo assim, acho que antes de eu bater o 100k, uma pessoa comentou assim. Ai, você tá sendo blogueirinho. E eu disse, eu não sou blogueirinho. Eu faço vídeo no YouTube falando de Kardashian. Assunto sério. Roteiros. Quilométricos. Não me chama de blogueirinho. Pra quê, gente? Aí eu já entendi que, tipo, pra que você levar a tanta sério? A Gretchen. Vê a Gretchen no início. Lutou, lutou, lutou. Não faça o meme comigo. Hoje em dia, assumiu a coroa de rainha da internet. É a Gretchen, gente. É a Gretchen, rainha da internet brasileira. Ela fez clipe com a Katy Perry. Tá entendendo? Que tem uma diferença. E aí, um cara comentou lá assim. Senta aqui, vamos conversar. Se você tem algo contra alguém, você não deve sair em redes sociais propagando ódio. Você deveria ser sensato. O cara falou pro Porchat, tá? E chamar a Jessica Kayane. E conversar particularmente. Vocês são inspiração pra várias pessoas. Não deixe isso mudar. Hashtag mais respeito. E o Porchat falou assim. E eu mandei. Coração branco. A GK falou que não ia ver essa mensagem. Ela se deu o trabalho de falar que ela não ia ver a mensagem. Em vez de o esforço de abrir a mensagem e ler. É muito menor do que ir pra internet. Falar, olha, não vou ler a mensagem, gente. E aí, ela deu uma exclusiva para o Léo Dias sobre não ler a mensagem e qual era o conteúdo. Ah, não. Mentira. Ela falou que ia ler a mensagem, mas que ela não ia responder. Prefere ir lá pro Twitter e falar que ela não vai responder. Respondendo indiretamente a mensagem. Enfim. Eu acho que ela tava afim é do barraco. E não tá errada. Porque se for pra escolher o lado do Porchat ou da GK, eu estou do lado da treta. Aí, lá na coluna do Léo Dias, tá assim. Pouco depois, nas redes sociais, o humorista, o Fábio Porchat comunicou que tinha mandado mensagem pra ela. Em conversa exclusiva com a GK, a coluna Léo Dias descobriu o que foi dito por Porchat. Por mensagem, Fábio escreveu que não imaginava que GK fosse ficar triste com a fala dele. Pois ela está em muita evidência. O humorista ainda teria reforçado que tudo não passou de uma piada. Em conversa com a coluna, a GK revelou se já respondeu a mensagem de Fábio. Ainda magoada, informou. Não respondi. E nem vou. Não vou responder a mensagem dele. Ó, isso só reforça a minha teoria de que a internet é um grande terceiro ano, tá? E as pessoas agem com muita maturidade, né? As coisas que acontecem. E aí, é que... Nossa, poxa, acho que você foi assim... Vamos ver o que ele falou. Quando eu achei que eu estava de férias, minha gente. Não tô não. Não tô não, não. A piada não foi sobre morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK. Que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. O Jô. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa de quem. Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim... Ah, se eu tô morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas pela minha... Só porque eu estou com uma fominha? Eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não. Muito esclarecedor, né? Mas ele continua. Não forcem a barra. Não vamos por aí. Eu sei que é Natal. Eu sei que ninguém tem assunto. Eu sei que fim de ano falta assunto das pessoas. E resolveram... Olha, poxa, não tá faltando assunto aqui no canal. Eu tô tendo que fazer, assim, uma matemática pra saber o que eu coloco aqui. Natal da Kardashian, J.K. e você tem muita coisa, graças a Deus. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A J.K. foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck. Muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A J.K. fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix. Eu não tô aqui dando minha opinião, não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falar. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai, que difícil entrevistar J.K., desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisa. E ninguém sabia que a J.K. tava nesse poço pra explodir. Não é que a J.K. falou que tá deprimida e eu fiz piada. Não é que a J.K. está no hospital e eu fiz piada. Não, a J.K. está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia. E assim é, a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas. Todo mundo me sacaneia porque eu fui no Rony Ron e fiz o... É isso, Rony. E eu sacaneio a J.K. porque ela deu uma entrevista estranhíssima pra Tata Weneck. Ponto final. É só isso. Ponto final. No tweet da J.K. eu fui lendo os comentários. É uma experiência que não dá pra passar sozinho, viu? Vamos ler aqui junto porque, nossa, o posicionamento dele bem no estilo. Se eu te ofendi esse ano, melhore pra eu não precisar te ofender de novo ano que vem. Pensando na J.K. que saiu da sala. Ah, é o que eu falei aqui, ó. Pra ninguém ver ela chorar, mas postou na rede social pros milhões de seguidores. Essa aqui, ó. Gente, faltou até o crítica na J.K. A Mona tava há menos de um mês caindo na gargalhada com o convidado da festa assediando as meninas, tirando o biquíni delas. Isso não rendeu tantos tweets, né? Mona, você é maluca. Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? De quem? Você que se futilizou. Gente, nossa, o povo não perdoa. Você cresceu na internet e não se tornou nada com esse crescimento. Você não usou isso pra crescer como pessoa. Você só cresceu seu patrimônio. Você virou a representação da vida fútil. Sinônimo de dancinha de Tik Tok ao lado de outros famosos sem carreira. Amiga, você fez essa personagem de pessoa sem noção que tem a função de fazer o que quer. E deixar doidos apresentadores e pessoas que te entrevistam. A piada é em cima da personagem que você, como humorista, criou pra si mesma. Não tem porque você levar pro pessoal assim. Aí eu vejo que assim, se ela levou tanto pro pessoal, será que ela é esse personagem mesmo? Ou será que é ela e ele tudo junto e misturado? Jéssica, lá na firma que eu trabalho tem vaga pra auxiliar administrativo e eles proíbem todo tipo de bullying. Você nunca teria esse problema. Sua única preocupação seria acordar cedo porque entra às sete e meia e o chefe é chato com atraso. Mas eu te prometo que eles não te criticam. E nem fazem piada. Fernando Dicas Márcia. Você mesma se vestiu de saco de lixo. Fez convite com saco de lixo. A lei da atração dá nisso. Para de ficar se moldando pra encaixar em algum lugar e faça sua luz voltar a brilhar como você já foi. Quando você era autêntica no início. Esse negócio é tenso, né? Porque a GK era bem diferente mesmo no início da carreira. Eu não sei quando virou a chave pra ela ganhar mais dinheiro sendo falada do que de fato produzindo alguma coisa. Ele te xingou, destilou ódio, atacou. A entrevista com a Tata foi horrível. A pior até agora. Nem a Tata conseguiu salvar. Muda de ramo se você quer ser comediante e não aguenta piada. Continua organizando orgia de blogueiro. Orgia de blogueiro não. Grammy dos influencers. Que dá mais sucesso e dinheiro pra ti, mano. Se você não entendeu, recomendo você assistir o vídeo sobre a farofa da GK. GK responde o Castanhari também. Só pra ver um negócio rapidão. Na moral mesmo. Sabe o que eu achei muito doido? O Porchat falar sobre essa conversa de que a GK tem ataque de estrelismo nos bastidores e tal. Porque o Castanhari também falou isso, né gente? Não sei se eu produzo um Spon dos Podres e da GK não, viu? Assim, quando é famoso nacional. Eu acho que eu tô comprando briga, entendeu? E eu não quero caçar briga. Oxe, mulher. Tu foi inconveniente numa entrevista e ele fez uma piada. Tu tá se levando mais a sério do que deveria. Se bota pra baixo. Eu, hein? Tu não é humorista? Se valoriza, bicha. Nó. Vocês colocam papéis ridículos pra chamar atenção. Você inventou uma personagem sem noção pra ganhar likes. Força a barra com roupas, intervenções estéticas e sendo inconveniente nas entrevistas. Foi só uma piada. Você não é humorista? Ah, esse aqui é bom. É uma piada, cidadã. Um dos gatilhos básicos da comédia é o exagero. Tu não dizia que era comediante? Oxa. É engraçado que eu não vi essa revolta sua sobre a Balenciaga. Ela tava mais preocupada em falar assim. Isso eu lembro, tá? Gente, mania de me meter em tudo, hein? Eu não tenho conivência com isso, não. Alguma coisa assim. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ah, que eu sou perseguida. Ah, que não sei o quê. Você dá pano pro povo falar. E aí, quando o povo fala, depois de tanto pano que você deu pra eles falarem, você acha ruim? Volta pra CLT. Engraçado que eu não vi essa revolta sua sobre a Balenciaga. Não vi seus comentários sobre o caso de assédio do Tirulipa, onde você aparecia rindo. Não vi essa revolta quanto Castanhari fez os expôs Ediceu da forma como tratava a equipe nesse último filme. Será por quê, amada? E aí o Felipe perguntou assim. Você achou graça na sua entrevista com a Tatá? Sendo bem sincera. Ó, mas teve comentário de gente do lado dela. Assim, tá com a bandeira do Brasil ali, né? Essa aqui, ó, tapa a luz no celular pra comunicar com o E.T. De que vale a opinião do Porchat e da Tata Werneck? Porchat é da Tata Werneck. Tem inveja de você ter chegado depois e ter muito mais sucesso que os dois juntos. Dois sem graças. A Tata, então... Desculpa, Tatiana. Você não tem direito de falar da Tata nesse canal aqui, não, tá? Eu sou fã da Tata desde muito tempo. Desde o Comédia MTV, Trolalá. Querida, quem é você? Se fizeram piada de você, loura de farmácia. Não, né? Eu não vou humilhar ela assim, não. Ela já se humilhou o suficiente com essa bandeirinha no nome dela. Se fizeram piada de você, é porque você está incomodando. Então, parabéns. Você está no caminho certo. Se te jogam pedra, parabéns. Você está no caminho certo. É isso aí. Mensagem motivacional. De que você é sinônimo de alegria. Não fique triste. Pare de ter depressão. Sossega, mulher. E me faça o favor. Eles são humoristas e fizeram uma piada. Até ontem você não era humorista também. Eu amo que eu estou colocando a entonação, né? Cadê seu senso de humor? Se você é tão sensível que não aguenta uma piada, então saia do meio humorístico. Embora a maioria de nós não ache a menor graça em você. Chatíssima. Paga! Entra na brincadeira, mulher. Foi piada. Fiuk aguentou isso por um ano. Logo mais aparece outra pessoa para encherem o saco. Não só o Fiuk, né? A Anitta foi assim. A Jade Picão foi assim. Ai, gente. O Vitor Hugo lá do BBB foi assim. E é um ciclo, né? Que as coisas acontecem. Agora, se você leva isso tudo a sério. Tivesse você feito uma piada também com o Porchat, né? Devolvendo a mesma moeda. Que aí eu acho que fica aquele clima assim. Será que ofendeu? Será que não? Mas pelo menos ela falou alguma coisa. Que eu acho que hoje em dia na internet é muito assim. Todo mundo fica muito com medo de hablar, né? O Porchat aqui foi grandão sem medo. Deu até um alívio, né? Porque eu pensei realmente que eu estava muito doido. Não é sobre mim, não. O que eu falo é que, assim, dos comentários que eu recebo, né? O povo fala assim. Ai, Breno, é isso mesmo. Sensato. Gente, Deus me livre de ser sensato o tempo inteiro, viu? Eu prezo pela doideira, entendeu? Mas tem coisas, assim, que eu não gosto de ver umas injustiças, sabe? E aí, por isso que eu tenho esse canal. Só pra gente conversar sobre isso. Tá errado. Será que tem que ser assim mesmo? E aí, eu quero saber o que você achou. Você acha que foi ofensa? Você acha que a GK devia ter ficado de boassa? Quero saber o que você achou, viu, meu cristal? E muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Porque agora eu tenho mesa nova, né? Entrando em 2023 de mesa nova. Um beijo. Te espero no próximo vídeo, neném. E aí, eu quero saber o que você achou.